Pessoal, eu vou dar uma andada aqui pra eu achar um ponto pra me posicionar. Pra eu estar aplicando um zoom bem legal aqui pra vocês, pra gente viajar junto, beleza? Então, vamos lá, vamos aí com o comandante aí, é isso, possivelmente pessoal, eu vou ter que mudar de local novamente, tem um obstáculo bem aqui próximo de mim, então daqui a pouco eu vou ter que me posicionar novamente, dividir esse obstáculo, beleza? Mas tranquilo, não vamos perder ele de vista, tá? Não vamos perder ele de vista, vamos lá. Ele tá fazendo as curvinhas bem nervosas, né pessoal? Vamos pegar aqui. Sem edição. Beleza, vamos lá, vamos lá atrás. Vamos seguir. Cadê, cadê, cadê? Tá lá. Vamos atrás pessoal. Você vê as manobras que a gente faz aqui pra gravar um vídeo top pra você. Só pela correria já vale um like, né? Só pela correria já vale um like e a gente vai junto aí até... Chega um tempo pessoal, não que o zoom não seja o suficiente, mas acho que a distância é tanta que ele começa a desfocar, mas vamos junto, vamos lá. Será que ele vai voltar? Ou tá caçando o caminho de casa, caçando o corredor pra seguir viagem, ou ele vai voltar pessoal. Ou ele vai voltar. E aquele mesmo que eu comentei no vídeo anterior, quando vi a cauda dele bonitona lá, foi lá, bonitão, ela tá estacionada lá no Embraer. Esse é o Embraer, né? O Embraer... O Embraer... O pessoal está na distância tão longa que começa a praticamente perder o foco. Essa câmera tem 120 de zoom. Então a gente consegue acompanhar bem. A gente encerra o vídeo aqui, pegando mais uma carona aqui com o moço que passou por aqui. Não vou fixar muito nele que já fizemos vários vídeos desses rios. Só para a gente encerrar com chave de ouro, beleza? A gente vai ver essa live aqui do canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, fico por aqui, beleza? Um abraço e até a próxima, valeu! E aí 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 E aí